Como criar um layout personalizado para você acessar o seu dashboard do Power BI direto no celular de forma bem mais interessante. Para isso, depois de finalizar o seu dashboard, você vai até a guia Exibição e vai clicar nesse botão de Layout Imóvel. Ele vai aparecer já um esboço de celular. De padrão, ele vem nesse fundo branco. Se você quiser alterar, é só clicar de novo em Layout Imóvel, voltar para o formato padrão, ir em Formatação e em Tela de Fundo você vai selecionar a cor que você deseja. Agora é só voltar em Exibição e Layout Imóvel novamente. Feito isso, agora é hora de colocar as informações aqui dentro. Quando você olha aqui na lateral, já tem todos os indicadores que você criou no seu desktop. Agora é só você posicionar onde você quer que cada uma delas fique. Você consegue redimensionar, posicionar melhor. Se você quiser, você ainda consegue reajustar a formatação. Então, na lateral direita aqui, a gente também tem o menu de visualizações.